Olá amigos e produtores, clientes e parceiros da Ricardo Nicolau Leilões. Quero aqui convidar os senhores a participar do nosso evento no dia 16 de junho. Então você que tem seus animais, pode entrar em contato comigo ou com o pessoal da equipe Ricardo Nicolau Leilões, que a gente está à disposição para atender vocês e fazer esse evento maravilhoso no dia 16 de junho.